E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Taume PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Obra Prima, onde iremos forjar um item. Bom pessoal, para forjar suas armas, armaduras, ferramentas, você deve ter matérias-primas, que você consegue tanto nas missões, quanto desmontando itens. Vou mostrar para vocês aqui, esse troféu você vai ganhar aqui no ponto inicial, no ferreiro. Então é aqui, em forjar. Mas para isso você tem ou pode desmontar itens, tá vendo? Então eu vou desmontar algum item aqui, você vai aqui, desmontar, tá vendo? E com isso você ganha as matérias-primas que estão lá do outro lado, na cor no quadrado, no retângulo amarelo, tá vendo? Então basta apertar aí para você desmontar as suas armas, tá vendo? As brancas são as menos raras, né? As mais fáceis de conseguir. Então você pode desmontar de início, depois amarela, azul, roxa e por último a verde, né? Então é partindo da branca para a verde aí, é nessa ordem, beleza? Feito isso aí, você vai vir aqui forjar. Mas como eu já disse, você pode conquistar também essas matérias-primas durante as suas missões. Tem um detalhe extremamente importante aqui, é o seguinte, vou mostrar aqui, vou forjar aqui, por exemplo, as armaduras. O que acontece? Alguns itens de matéria-prima, eles são muito raros e eles são requisitos para um troféu aqui em específico, que é o troféu em busca da perfeição. Então, sugestão minha, né? Ou você forja, se você quiser forjar mesmo algum item, observe na matéria-prima necessária, necessária, não forja em matérias-primas que são roxas, que são roxas, tá bom? Vou ver se tem alguma aqui para mostrar para vocês. Ah lá, ó, tá vendo aqui? Então não forja em itens que tenha como requisito de matéria-prima necessária a cor roxa, para você ganhar esse troféu, lógico, né? Eu quase não utilizei isso aqui, quase não utilizei para não ganhar platina, mas para o troféu, é claro, a gente vai utilizar. Então, vou apertar aqui em forjar, aqui, ó, e a gente vai forjar. Então vamos apertar aqui, beleza. O que é a forja, pessoal? A forja nada mais é do que você pedir um item ou comprar um item utilizando matéria-prima no ferreiro. É simplesmente isso. Então, por exemplo, eu forjei lá, ó, vou adicionar o inventário. O ferreiro fez para mim esse material, eu vou adicionar ele no inventário, tá vendo? Ele vai aparecer lá para mim como ponto de exclamação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Ele veio para cá, ó. Ah lá, ó. Foi esse item que eu fiz no ferreiro. Nada mais aqui, isso é uma compra que você faz no ferreiro. Tá com um nome diferente. Feito isso aí, o troféu foi desbloqueado para você. Mas como eu disse, não utilizem itens de matéria roxa, porque às vezes eles são muito raros e serão necessários aí como requisito para um outro troféu que está aqui no canal. Beleza? Que é o troféu em busca da perfeição. É o vídeo, né? Na verdade. Beleza, pessoal? Feito isso aí, o troféu foi desbloqueado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu terei o maior prazer em ajudar vocês. Ok? Um forte abraço a todos e valeu. E, relembrando aí, em todos os vídeos eu falo, né? Peço que curta, compartilhe, se inscreva, que vai ajudar muito o nosso canal aqui. Ok? Forte abraço. Tchau. Tchau.